Meu! Temos de ir para casa! Ela já está no nível 5 da escala de culpa! Come on, Darwin! Tudo bem, malta? Rich? Tu chamaste-me Rich, então te pergunta? Eu disse Rich! Desculpa, meu. Eu queria dizer... o teu nome. Que é? Que é? Rob! O meu nome é Rob! Rob! Claro, meu! Desculpa, que coisa barba. Ei, ouve, nós estamos com um bocadinho de pressa, mas nós temos de nos encontrar algum dia. Eu ligo-te, meu. Juro... Tu não tens o meu número. Não te lembras de mim, pois não? E isto foi uma promessa da boca para fora. Não, não é isso. Estávamos distraídos porque... Aconteceu uma coisa engraçada. Vês este buraco? Darwin, não acredito no que é que eu vais te fazer! O que é que eu fiz? Não me lembro.